No vídeo passado a gente saiu em busca do Tardígrado Marinho, quem não assistiu vale a pena ver, mas tanto faz porque a gente não encontrou ele e hoje eu vou continuar a minha exploração, eu não desisto nunca. Então pra encontrar ele eu fui na praia no dia de maré baixa, mano olha o tanto de musgo que tem, o Tardígrado ele adora musgo, adora alga, adora qualquer coisa verdinha e aí é um prato cheio. Isso aqui inclusive não é um esqueleto de baleia parece né, mas sim o nafrágio de um navio que aconteceu sei lá quantos anos atrás, uns 50, 80, 200, não sei. Então eu peguei esse dia especial de maré super baixa e usei pra cavucar esses pedaços de aço do navio que estão saindo e estão juntando há anos e anos e anos e anos muitas criaturas, são ecossistemas completos né. Disso saíram esses dois potinhos aqui e o que veio da água do navio foi esse, esse outro aqui eu peguei de água da pedra ele tá pingando e ele tá nojento porque quem viu o vídeo passado sabe que a gente achou umas criaturas bizarrésimas e vamos continuar a nossa exploração. Mas antes bora falar de como você faz pra aprender um novo idioma com o Babel que tá patrocinando o vídeo de hoje. O Babel é mundialmente reconhecido como um dos melhores aplicativos pra aprendizado de idiomas e eles tem um método que deixa tudo mais intuitivo, tudo mais fácil porque na hora de aprender a língua eles focam só nas coisas importantes, então ao invés de aprender um calhamaço de gramática que mano você pouco vai usar, ou aprender aquelas palavras inúteis muito específicas, não, você logo começa aprendendo frases úteis do dia a dia pra já conseguir usar em situações práticas. Em coisa de 3 semanas já é normal que os alunos consigam se virar o básico em situações do mundo real. O app já oferece mais de 14 idiomas pra você aprender, então tem desde o clássico inglês, passa por alemão e até indonésio e as lições foram feitas e selecionadas por mais de 200 especialistas. Ou seja, tem um grau de qualidade profissional aí. No app você também pode fazer aulas online ao vivo com professores que são certificados e ter alguém pra conversar no idioma que você tá aprendendo ajuda demais a desenvolver a língua. Eu mesmo no passado já usei pra aprender italiano e agora eu tô voltando aos poucos. Se você tá sentindo que é hora de começar a aprender uma nova língua, entra no link que eu tô deixando aqui na descrição que você recebe 55% de desconto na assinatura, que pra te ajudar dá até pra pagar em parcelas. Então vai lá e começa a aprender uma língua nova hoje mesmo. Agora voltando pro vídeo, o que será que vamos encontrar no ambiente marinho do navio mal-assombrado? Aqui não tem nada de mal-assombrado, mas eu gostaria que fosse a história mesmo. É, já tem movimento. Eita ferro, o que é isso que tá se movendo aqui? Obviamente que a primeira olhada que eu dou já tem um bicho gigante se esgueirando. Ah, mais uma hidra. Mano, tá cheio de hidra isso aqui, hein? Quem viu o vídeo passado, tá ligado. Calma aí, isso aqui é o rabo da hidra ou isso aqui é um outro bicho? Porque parece um outro bicho que tá sendo digerido por ela. Eu acho que é. Eu acho que aconteceu. Ela pegou meio que um camarãozinho. Mano, esse é um copepode que a gente nunca viu antes. Eu acho que nem é um copepode. Eu diria que é um componente do crio, pequeno crustáceo. Até por causa do jeito que ele tá se movendo. Mas ele foi meio que pego pela hidra, né? No rabo aqui. A hidra é um animal carnívoro. Ela é parente da água-viva. Ela chega a ser uma parte da água-viva, né? Essa é a realidade. E ela trava os bichos de uma forma que... Eles ficam ali parados e ela tem que levar pra boca dela. Aqui ela não vai conseguir. Porque eu travei ela com uma lâmina de vidro em cima. Então você está livre pra ser feliz, copepode. Eu ficaria muito feliz se ela conseguisse se alimentar dele. Olha só. Magrinho assim. Eu nunca tinha visto. Ele tá passando fome esse bicho, velho. Passando a mãozinha no rosto. A água do mar é isso. Toda vez que a gente coloca no microscópio, pra gente descobrir mil espécies que não sabia antes. Olha, eu vou falar uma coisa. Tem tanta, mas tanta espécie que provavelmente a gente vai ver alguma coisa ou outra nesse vídeo que a ciência não descobriu ainda. E você vai... Eu e você vamos ser os primeiros a ver. Provavelmente não esse bicho, eu acho, né? Talvez se eu procurar tipos de criaturas no Crio. Então não é o conjunto de camarãozinhos. Crio é realmente uma espécie. Zooplankton. Não é Crio. Tá, Crio é o camarãozinho. Falei errado. É zooplankton a palavra que a gente quer. Qual que a gente tá vendo aqui, hein? Esse aqui é o Copepod, a gente vê direto. Essa pulguinha também, pode ter certeza que a gente vai encontrar uma até o final do episódio hoje. Pô, chutaria que é tipo sete. Ou mesmo esse um aqui, né? Que? Camarão de Lucifer. Ah, não. Do demônio mesmo? Ah, eu acho que é isso, velho. Já começamos vendo demônio. Eu não acredito. Não, não é. Ele tem essas garras meio aracnoides saindo na frente, né? Legal que ele ficou paradinho aí, enquanto tá sendo digerido. A gente tá tentando encontrar o que que é ele. Atlas do Zooplankton Marinho e Estuarano da Costa Atlântica. Mano, talvez se eu comprar esse livro, que custa apenas R$ 1.300, eu descubra o que que é esse bicho antes dele ser digerido. Mas eu vou me contentar e falar. Camarão, vamos continuar nossa exploração aqui. Deixa a Hydra fazer o trabalho dela. Temos movimento aqui, um movimento estranho, um movimento interessante. Eu chutaria que poderia ser alguma coisa tardida e gradosa. Não, mas é só um verme. Como eu falei, verme a gente já tá saturado. A gente já viu verme demais nesse canal. Chega, mano. Eles tão por todo lado. Protozoariozinho perdido aqui. Só pra não falar que eu não mostrei nenhum protozoário. Tá aí eles fazendo nada. Que é o que eles fazem? Isso aqui é uma alga passando, né? Você já sabe disso. Olha ele aí, andando de um lado pro outro. Tô vivendo a vida de um protozoário. Que não é muito legal. Uou, 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 uou. Que que é isso que a gente encontrou? Meu Deus do céu. Essa minhoca, velho. Que? Quantas pernas tem isso? É mais do que uma centopeia. Será que a senhora poderia sair de cima dessa alga? Pra gente poder ver o seu corpinho maravilhoso? Tá fugindo da Hydra. Tudo foge da Hydra aqui no mar, né? É um predador perigosíssimo. Mas não é o tardígrado. Será que isso é uma minhoca poliqueta? Minhoca poliqueta microscópica. Pesquisar. Ah, me parece isso, sinceramente. Tá, eu diria que é. Não tenho certeza. Ah, e olha como é o rosto dela. Meu Deus do céu, velho. Ela é muito tosca, né? Ainda bem que a gente não vê essa parte. Olha isso. Esse é um tipo de microscópio que ele solta algumas partículas de metal. Cobre o bicho. E daí você vê todos os mínimos detalhes. Essa seria a boca da minhoca poliqueta. Bizarro. Devorador de mundos, né? Quando na verdade é só isso aqui. Não é tão assustador quando a gente vê ela em seu ambiente, né? Opa, opa, opa. Quem é você, meu pequeno amiguinho? Um amiguinho interessante. Um amiguinho que eu ainda não vi. Mano, imagina ser uma alga, tá ligado? De todas as criaturas você pode ser no mundo. Ser uma alga marinha unicelular. E é isso. Você ia passar o dia andando nessa velocidade. Fazendo fotossíntese. Mano, olha o tanto de bactéria que tem ali doida andando. Blá, blá, blá. Voando de um lado pro outro. Massa, hein? Se tu quer diferenciar a bactéria, ou mais ou menos, né? Diferenciar a bactéria de protozoário, de alga. Então, alga é só você bater o olho e ver que a velocidade delas é ridícula. Chega a dar pena. Protozoário, aqui embaixo, esse brother um pouco maior aqui, tá andando. A gente consegue ver que ele é uma bola. E ele tá andando numa certa velocidade. Agora, a bactéria tá nessas paradas. Parece mosca voando. Bactéria, provavelmente. Ahn, estranhamente, essa estrutura tá se movimentando quando não era pra estar. Por que que tudo no mar tem movimento? Tu acha que é uma pedra? O bagulho se move. Ah, tá, 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 tá. Já saquei. Que tá mexendo é essa aqui de baixo. Provavelmente uma daquelas conchas que a gente viu molusco, né? Tem cara de concha isso. Dá pra ver o formato dela, assim, é de concha já. Mais uma criatura bizarra andando em círculos. Eu adoro quando a gente encontra esse tipo de coisa. Vamos ver qual é o problema mental dessa aqui, mano. De novo esse negócio que fica girando, girando, girando. Cheio de pelo. E eu não tenho nem ideia do que seja. Mais um. Mais um. Mano do céu. Tem muito por aí disso. Cara, pra que que existe essa criatura? Ela parece que ela sai de um lugar e não chega a lugar nenhum, tá ligado? Ela fica só girando. A existência dela é isso. Será que ela é tipo o ovo de alguma... Por que que isso aqui tá mexendo? Vai, mano. Ah, tá. Tem uma alguinha mini aqui em cima andando. Achei que já era alguma coisa. Tudo que o olho tá mexendo, eu tô achando que eu tô ficando maluco. Ah lá, mais um bagulho mexendo. De novo aquilo, né? Eu chamo isso de Amora do Mar agora. Bom nome que eu achei pra ela, né? Amora do Mar. Ela é peluda. Não faz nada. Imagina, é uma larva de cavalo marinho. Eu vou procurar como é que é isso. Vem na minha cabeça. Às vezes foi uma divinação que eu fiz aqui. Não, é. A larva do cavalo marinho não tem nada a ver. Ela é tipo um mini cavalinho marinho, né? Aí eu procurei. Larvas do mar no microscópio. Tudo parece ter simetria bilateral, velho. Por que que você existe, mano? Que que é isso? Que simetria é essa maluca que você não tem? Vou trocar de amostra. Quem sabe a próxima vem melhor. Olha, dedos cruzados. Peguei uma algona grande agora. Essa de folha mesmo. Mas as criaturas do mar parecem que não gostam muito desse tipo de alga. Ela não parece muito apetitosa não, sinceramente. Ahn... Tem um negocinho aqui na ponta. Vamos rezar pra não ser um tardígrado. Porque senão ele é muito pequeno. Nah, é um protossoriozinho. Comendo aí de boa. Opa! Tem uma minhoca gigante aqui. É um verme mesmo. Assim, sem querer julgar a criatura. Mas é que ela é um verme, né? Agora, que que é isso aqui? Eu já não sei explicar. Um bicho pau marinho? Ou é um mini camarão daqueles que a gente viu daquele magricelo? Não, pera. São duas coisas. Eita, pera. Que que é isso? São várias coisas. Isso aqui também é vivo. Calma, a gente já vai voltar naquilo ali. Vamos seguir essa parada aqui. É um plateuminto? Meu Deus do céu. Eu não acredito. Cara, eu não sei. Eu perdi ele. Daqui a pouco ele aparece de volta. Antes, vamos dar uma olhada nessa hidra maluca aqui. Ó, mexendo os tentaculosinhos. Grande esse monstro, hein? Tô ocupando quase a tela toda. Só tá difícil de focar, porque grande demais. Tem esse problema. E agora deixa eu sair dessa tela pra eu procurar se existe plateuminto marinho. Porque se existir, talvez a gente tenha visto alguma coisa interessante. Existe e eles são gigantes. Com certeza não foi desse tamanho que eu vi. Tá, opa, 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 opa. Ah, vamos chegar perto disso. Não parece tardígrado, porque ele é duro demais pra ser um tardígrado. Mas, eu não sei. Eu nunca vi o tardígrado... Mano, não, não é. Ou é. Ou não é. Ou é. Sinceramente, agora eu tô perdido. Ele tem algumas patas. Ele parece mais um verme, né? Dentro dele tem essa parte vermelha. Tipo, como se fosse o intestino. Mano, será que é? Porra, isso é o pior de tudo, velho. Achar o tardígrado marinho e não saber se é o tardígrado marinho. Achei que ia ser mais óbvio. Eu não sei, mano. Tem umas patinhas, né? Eu posso comemorar? Eu vou comemorar. Aí, caceta, achei. Mas, mano, não tenho certeza. Eu vou postar esse vídeo como se eu tivesse encontrado pedindo ajuda pra alguém saber se é isso. Porque eu não acho filmagens de como ele é na internet, né? Tipo, ele tem algumas características que eu diria que são de um tardígrado marinho. Vamos chegar um pouco mais. Não, eu já tô o máximo de perto. Não dá pra chegar mais perto que isso. Sem esmagar ele e matar, claro. Porque até dá pra chegar. O movimento dele não me parece muito tardigriano. Faltou essas plantinhas na cauda, né? Vou deixar em stand-by. Vocês vão deixar nos comentários aí. Talvez todo mundo procurando vai chegar numa conclusão. Ou algum biólogo vai aparecer e falar Não, isso é um Splatters Blasters. Ah, beleza. Não sabia, não. Mas pode ser. Pode ser que sim. O que é isso aqui? A Hydra de novo? A Hydra? Chega de Hydra, mano. Elas estão em todo lugar matando um bicho gigantesco aqui. O que é isso? Parece que um gigante morreu. E os pequenininhos estão fazendo a festa no cadáver dele. É isso que tá acontecendo? E a Hydra também tá comendo ele. Eu não entendi se ele ainda tá meio vivo digerindo. Porque ele parece que tá um pouco em movimento. Olha isso. Os vasos dele certamente estão com movimento. Ó a circulação do bicho, mano. A gente tá vendo o sangue dele fluir. Cara, de tardígrado. Talvez só aquela... Opa! Mais uma hidrona aqui de outro tipo, né? O copepode aí de outro tipo. Toda vez que eu olho... Tá vivo, tá? Esse bagulho, pelo jeito. Mais um camarãozinho. Apesar de ser parecido com aquele outro negócio que a gente viu. Não, mas mano, o que é isso, velho? Ele tem três rabos. É tipo a raposa do Naruto, versão verme aquático. Nem ideia do que possa ser, mas legal. Gostei de ver. Será que a gente encontrou o tardígrado? Fico no aguardo aí dos especialistas. E esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau.